Música Os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal confirmaram o liminar do ministro Marco Aurélio que decidiu que a gravidade do crime não permite que alguém seja preso antes das investigações. Em 2010, o ministro Marco Aurélio concedeu liminar reconhecendo a falta de fundamentação para a prisão preventiva de uma mulher acusada de ser mandante de um assassinato em Bertioga, litoral sul de São Paulo, e do suposto executor do crime. A mulher está sendo processada como mandante de homicídio duplamente qualificado. A prisão preventiva foi baseada na situação financeira dela, que por ser comerciante, poderia influenciar de forma negativa o andamento do processo e até mesmo fugir. Por unanimidade, os ministros da primeira turma acompanharam o voto do relator e tornaram definitiva a decisão que permitiu que a mulher e o Correl respondam ao processo em liberdade. De acordo com o ministro Marco Aurélio, a gravidade do crime, por si só, também não sustenta a prisão cautelar, já que a ordem natural das coisas é apurar para depois prender.